que nos propusemos para esta sessão, que será basicamente relativamente a um conjunto de setores que poderá ter tido aqui um desempenho durante estes primeiros 4 meses de 2020. Aqui diz 29, foi preparada ontem, embora seja relativamente a 30 de novembro para hoje. O e-commerce tem a ver com o facto de muitos investidores, e este o enquadramento, terem solicitado aqui, fizéssemos aqui uma visualização relativamente às empresas que durante este período de confinamento ou uma parte relevante da população esteve confinada e provavelmente será um setor ou um conjunto de empresas que estão neste ecossistema, que poderão então, de alguma forma, também beneficiar do facto das pessoas estarem mais ativas no seu local de segurança, que são as suas habitações. Valerá a pena aqui também, como ouvi-vos dizer, que esta informação tem caráter genérico e pretende ser educativo, com baixo enviazamento, não constitui uma oferta de serviços nem um convite ao investimento. O conjunto de informação que aqui é visualizável é de fontes consideradas finignas, mas que podem conter eventuais erros ou lapsos. As ideias, afirmações e conteúdos desta apresentação referem-se neste caso ao comunicador. No âmbito de MIF2, esta informação não possui caráter de researches de investimento, em uma maneira de apresentação, baseada em históricos. Também muita informação recolhida junto dos nossos parceiros, como Bloomberg, Reuters, FAC, etc., Day by Day. A eventual utilização desta informação não vincula esta instituição e é da responsabilidade do ouvido ao participante. O conjunto de ETFs também, aqui, para referir que se baseia em estruturas centralizadas e, por vezes, pode ser utilizado como apontamento para tentar elucidar ou ilustrar aqui uma ideia ou um conjunto de ideias. Portanto, estamos aqui numa parte do chamado Black Swan que estará a afetar esta evolução. Basicamente, baseia-se aqui num surto pandémico, se conhecem ainda a verdadeira origem. Isto aqui também referimos na última apresentação da semana passada. Apenas para destacar que tínhamos aqui já um conjunto de... Tivemos um início de ano bastante porfico com os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, a fazerem máximos históricos em termos de ações, em que tivemos o índice de volatilidade também, de alguma forma, a partir quase dos 14% ou 15% para os quase 85%. E a ilustre que esteve no início do ano nos Estados Unidos, nos 10 anos, próximo dos 2%, chegou a estar aos 0,5% durante o mês de março. E aqui também o facto do CUD ter assistido a um valor negativo de menos de 40 dólares por barril foi um cenário bastante penalizador e bastante ilustrativo daquilo que é a evolução da economia que sofreu uma súbita paragem e por um período de tempo já, de alguma forma, largo. Algumas economias e sociedades correspondem a 6 semanas, noutras apenas 3 ou 4 semanas. Portanto, como dizia, como referia aqui, qual é o enquadramento atual? Portanto, temos aqui um mercado, basicamente, o que é que este índice reflete? Este índice aqui de Efrindal e Erschman, basicamente, tenta refletir aqui a concentração dos... onde é que os investidores se concentram mais a sua atividade. Basicamente, aqui, sobretudo, ilustra ou podemos deduzir desta evolução. É curioso verificar que este indicador está em valores próximos aos verificados durante, aqui, a transição para o ano 2000. Reflete, sobretudo, aqui, duas realidades. De facto, os investidores preferirem mais os ETFs e trackers para capturarem ou para conseguirem obter valorizações do seu património financeiro indexadas, de uma forma indexada ou de uma forma passiva e que, de alguma forma, poderá, espero que me estejam todos a ouvir bem e que, de alguma forma, pode... e, dessa forma, concentram também o seu portfólio neste tipo de gestão passiva. Também reflete aqui o facto de ter bastante disposição nas tecnológicas e com elevada capitalização. Se olharmos para as três ou quatro principais empresas, por exemplo, Microsoft, Apple, Amazon, Google, estas quatro devem estar a corresponder, atualmente, a quase 35% a 40%. A capitalização bolsista destas quatro empresas correspondem quase a 30% da capitalização bolsista de 500 empresas. Portanto, mostra também como existe aqui, de alguma forma, um perigo de concentração que se estará a colocar. É curioso também verificar que o anterior ponto se verificou próximo aqui de 2008-2009. Valerá a pena também mostrar neste enquadramento relativamente aos dados que conhecemos hoje. Relativamente ao PIB de França, verificamos aqui uma forte contração que não era verificada nos últimos 13, 14 anos. Aqui, sobretudo, tem a ver esta queda do PIB em França. Também estará muito relacionada aqui com uma queda do investimento e do consumo privado, como podem ver aqui, respectivamente, nesta parte verde da vela e da parte laranja. Isto é uma contração muito grande relativamente ao PIB de França, mas que ilustre bem o que é que pode acontecer quando temos uma forte e repentina travagem na economia. Estes dados saíram hoje, portanto, são frescos. Relativamente, ou quentes, relativamente à Espanha, também verificamos aqui uma contração forte, 5,2% em termos trimestrais. Curiosamente, também, muito abaixo daquilo que esperava, que era 4,3%. O anualizado também acaba por ter esse impacto. Não o referi aqui relativamente à França. Também, o mesmo, muito pior do que aquilo que era esperado. E se olharmos para os Estados Unidos, também será interessante verificar que ontem tivemos aqui uma forte queda do PIB em cadeia dos Estados Unidos de 4,8%. Também é observável aqui pelo consumo das famílias, aqui de personal goods, e também pelo abrandamento do investimento privado. Portanto, aqui, mais ou menos as mesmas variáveis, mostrarem que a pandemia acaba por se refletir nas economias, basicamente, da mesma forma. Olhando também para, pondo aqui também em perspetiva sobre a evolução da economia do PIB nos Estados Unidos. Podemos ver que a contração, está aqui um conjunto de pontos que mostra, reforçam aquela ideia do quadro há bocado, e que tal se também observou em 2008, quando também tivemos aqui algumas quedas. Aqui estamos a ter o primeiro, este primeiro trimestre não é tão, não se verifica de uma forma tão suave como observámos em 2008, 2009. Começamos já com o valor extremo. Portanto, vamos ver como é que vai ocorrer relativamente ao segundo trimestre, onde sentimos também o maior impacto do abrandamento ou do confinamento. Relativamente ao consumo, neste caso dos Estados Unidos, peço desculpa, verificamos que aqui teremos, desde o final da Segunda Guerra Mundial do século passado, tivemos aqui um forte abrandamento, uma contração de 10,2%, portanto, o que não se verificava já, num largo período de tempo, algo que as empresas e as economias e os Estados não estariam à espera. Este forte abrandamento no consumo, obviamente, se reflete depois na capacidade das empresas criarem receita, terem lucros e criarem imposto de trabalho, e depois também em cadeia, ou de uma forma dinâmica também, na capacidade que as empresas, que os Estados têm, de conseguir impostos e financiarem também toda a economia social e todo o conjunto de valências que mantêm com uma segurança, a parte da saúde, a parte da educação, em todos esses pilares. Também valerá a pena aqui destacar que, do conjunto das empresas que estão a apresentar estimativas de resultados e de receitas relativamente ao primeiro trimestre, quase 90% não estão a dar o guidance ou as perspectivas para os próximos trimestres, nem para o seguinte. Poderíamos estar aqui, estes 90% podem ser um bocado de extrapolação, mas mesmo que fosse 60% ou 70%, se este valor tivesse sobreajustado, já era um valor penalizador. Portanto, mostra aqui o grau de incerteza que é elevado e a elevada volatilidade que imparou nos preços, não só dos ativos financeiros, mas também das mercadorias, como é o caso bastante notórico relativamente ao crudo e que foi necessário também, de alguma forma, os bancos centrais inundarem de liquidez, de alguma forma, para terem aqui alguma estabilidade dos mercados, não só financeiros, mas também relativamente à economia real. Outro ponto aqui também que valerá a pena é sobre a evolução da confiança do consumidor e a evolução das ações. Há aqui alguma correlação desde janeiro de 2008, é interessante verificar que há aqui uma diferença. Aqui, neste momento, temos a confiança em baixos valores e temos aqui o S&P a refletir esta subida como recuperação. Daqui, poderemos só ter dois pontos ou, se esta correlação se mantiver, só poderemos ter dois pontos ou a confiança começa a ser retomada e tal pode acontecer agora com as pessoas a retomarem o seu circuito e as suas rotinas de trabalho e da vida cotidiana ou o S&P poder fazer aqui algum ajustamento relativamente às variáveis que vimos atrás que destacamos já. Novamente, a contração das economias, o impacto que isso tem no crescimento do desemprego e nas menores receitas e lucros que daí podem adivir. Também, um ponto dentro deste enquadramento há aqui vale a pena ressaltar que os Estados Unidos quer os Estados Unidos quer a Europa têm diferentes formas de recuperar os Estados Unidos de uma forma mais rápida com a Europa e uma das explicações que se dá há várias esta aqui parece-nos bastante interessante é que os Estados Unidos tendem a recuperar mais rapidamente isto olhando de forma histórica porque a estrutura de financiamento dos Estados Unidos está menos concentrada no setor bancário. poderão ver que relativamente aos Estados Unidos os empréstimos e financiamentos bancários correspondem apenas a 19% quando na Europa é o inverso é o 80% isto depois também claro obviamente tem impactos naquilo que é que são os depósitos à ordem não é? São recursos que os bancos também têm para financiarem a própria economia algo que neste caso nos Estados Unidos não se reflete da mesma forma portanto e depois há necessidade se necessário mais severo ou drástico obviamente depois obriga aqui o Banco Central a ter alguma capacidade de atuação para as pessoas depois também poderem preservar os seus depósitos portanto aqui a ideia principal a capacidade dos Estados Unidos de recuperarem também está relacionado com a estrutura de financiamento das empresas é interessante verificar então que ontem teríamos aqui o Nasdaq neste caso o 100% próximo dos com um year to date no acumulado ano com 2.57 quando a Europa tem quedas de aproximadamente 20% curioso ver que o S&P apenas 5,7 portanto 5,7 compensa aqui com provavelmente o Suíço o mercado precisa fazer melhor e depois o segundo melhor é quase o dobro da perda com os índices nórdicos aqui a perderem 11,40 tal também se reflete em termos das avaliações se olharmos para aquilo que são as estimativas para este ano enquanto os Estados Unidos têm aqui múltiplos de no S&P de 22,58 os EPS os resultados do Nasdaq 30 na Europa temos aqui o Eurostock 50 com 16,62 e aqui o DAX já com 17,57 portanto de alguma forma os Estados Unidos negociam a prémio porque acreditam aqui numa recuperação mais rápida relativamente à Europa Europa também está aqui a debater o fundo da reestruturação a forma depois qual vai ser o formato qual vai ser a estrutura e como é que se vai colocar os Estados Unidos já desenharam já vão provavelmente no segundo veículo ou terceiro para poder ajudar a recuperação da economia depois do confinamento relativamente à Ásia será curioso também verificar aqui que os múltiplos não estão muito mais elevados que a Europa e mesmo assim apresentam de alguma forma retornos acumulados também bastante abaixo da média da Europa será curioso ver que a China está com 4,11 a China que teve o impacto da pandemia que depois foi exportada para os outros países portanto já mostra aqui de alguma forma uma recuperação também não é estranho o facto de o peso da economia fica sentimos agora mais neste período o peso da economia exportadora da China relativamente à economia global já é bastante relevante um outro ponto também que importa aqui sublinhar é a relação entre a dívida face ao rácio de dívida neste caso relativamente aos Estados Unidos e verificamos que está em valores isto aqui é do US Treasury Federal Reserve que está em valores extremos portanto em máximos desde 1974 quando a velocidade da oferta do M2 portanto aqui neste caso notas e moedas em circulação se encontra em valores mínimos é interessante verificar esta evolução relativamente também ao aqui ao Bloomberg Commodity podemos verificar que ele se encontra atualmente em 2020 tem valores equiparáveis à década de 70 do século passado portanto a início da década do século passado quando tivemos a primeira ou a segunda crise petrolífera porém aqui também como o dólar neste momento a mercadoria o dólar nesta altura estava mais tinha mais valor do que atualmente mais valor por exemplo porque o rácio de dívida soberana não era tão elevado e o peso do Estado não era tão elevado portanto desse facto o dólar tinha mais valor portanto isso mostra mais o agravamento então em termos relativos das mercadorias atualmente comparativamente com com este princípio da década de 70 uma notícia aqui positiva também mostra isto é evidenciável através vale a pena consultarem o Financial Times vai atualizando estes dados diariamente aqui nós colhemos a 28 antes de ontem e é interessante verificar que o pico da pandemia portanto já chegou aqui a um conjunto de países provavelmente exceto aqui relativamente à Rússia uma ou outra economia mas é interessante verificar que aqui o pico da severidade desta primeira vaga se é que existirão próximas portanto já se verificou que permitirá provavelmente agora começar a equacionar preparar as equipas preparar as sociedades para a próxima para as próximas vagas se assim se verificar também valerá a pena aqui verificar observar que o impacto que existe entre o lockdown portanto a paragem da economia e também o impacto que isto tem em termos de decréscimo do PIB e aqui neste caso mostra que quanto maior o confinamento claro maior irá ser também o maior será a quebra do PIB basicamente quanto mais tarde foi a reação também maior depois implicará o período de confinamento e dessa forma também a forma como o PIB depois se vai contrair e o esforço financeiro que é necessário isto o esforço financeiro que deve representar dívida depois também para fazer essa recuperação e essa retoma último slide de enquadramento tem a ver também com o conjunto de bear markets desde 56 a média foi de 35 8 a mediana está aqui nos 34 6 e depois a recuperação face ao ponto mais baixo do bear market em média foi 16 2 e 13 6 é curioso ver que tivemos aqui um ajuste entre o máximo e o mínimo foi 34 9 porém verificamos que em termos de recuperação máxima foi 31 ponto 2 se entretanto o S&P não se passar para novos ganhos portanto pela primeira vez também tivemos não foi a queda mais severa tivemos aqui em outubro de 2007 ou em 2000 valores mais mais drásticos e as recuperações foram de 24 e 27 desta vez tivemos 31% quando em média 16.2 e em média 13.6 conclusão aqui a tirar provavelmente se depois desta queda tivemos uma recuperação este máximo de recuperação provavelmente poderá haver agora mais alguma consolidação antes de equacionar uma nova perna de valorização ok então aquela ideia o que é que estará a funcionar olhando aqui para os principais índices todos os ações tirando o Nasdaq 100 como verificamos efetivamente estará está positivo verificamos aqui com 2.7 pode haver aqui algo justamente face ao que verificamos anteriormente também é curioso que ver aqui os índices de volatilidade também mostram um desempenho positivo quer também aqui relativamente aos contratos de dívida soberana com o boom dos transgressions norte-americanos ou guilt em lês e também aqui relativamente ao ouro com 12.1 portanto o que é que estará a funcionar em termos de ações no acumulado do ano e 2.7 depois aqui os índices de volatilidade permitem fazer coberturas e dívida soberana e o ouro no acumulado se olharmos para este ponto valerá a pena então verificar tudo o resto neste momento também transmite algumas perdas portanto desempenho Nasdaq 100 soberanas volatilidade e ouro também é curioso verificar que face ao mínimo verificado a 24 ou 23 de março temos aqui subidas bastante atrativas e apenas acima da média móvel dos 200 dias temos apenas aqui o Nasdaq 100 com quase 9% e depois aqui também com o ouro portanto em termos de para quem tem uma diversificação de carteira por ações por diversas ações obrigações provavelmente aqui o peso das perdas com as ações estará de alguma forma a penalizar olhando então por setor podemos verificar e Artuday também podemos verificar que os cuidados de saúde aqui de alguma forma estão positivos na Europa com menores perdas depois temos aqui os os bens de consumo pessoal e não estou errado portanto os cuidados de saúde e depois as tecnológicas de alguma forma aqui também menos penalizada então depois é que surgem aqui os bens de consumo pessoal e as utilities assim como depois também o comércio de retalho e as químicas com pior desempenho curiosamente temos aqui o crude e o gás e se observarmos relativamente à média móvel dos 200 dias aqui o mais penalizado portanto que está aqui o grupo que menos interessa ou que tem menos contribuído para a evolução teria sido então de alguma forma aqui o crude embora haja aqui também pior como o setor bancário e o setor de viagens e lazer mas considerando aqui só o terceiro pior não os outros mais severos o crude provavelmente poderia aqui poderá mostrar aqui evidenciar um setor menos simpático para estar se verificarmos também em termos de ETFs basicamente vamos ter aqui as mesmas leituras olhando aqui utilizamos o exemplo da Lixor podemos verificar os cuidados de saúde aqui as tecnológicas dos piores depois teremos aqui o oil e o gas e depois aqui as utilities de alguma forma também com a menor das perdas ou depreciações olhando para os cuidados de saúde poderemos verificar então que se considerarmos as maiores capitalizações em termos de year to date podemos ver aqui que há aqui uma mais há um conjunto considerável de manchas verdes isto significa ganhos a vermelho year to date significa a vermelho perdas e é interessante verificar que há aqui um conjunto de algumas empresas com valores bastante atrativos e se considerarmos aqui chamamos a atenção também para se compararmos o price earning atual face à média dos price earnings dos últimos 10 anos estão todos estão todos exceptuamos aqui a guilead sciences e aqui a lergan e a equvia todos os outros estão com avaliações abaixo à média das anteriores dos últimos 10 anos é fácil verificar comparamos aqui por exemplo o price earning com a média dos últimos 10 anos poderemos verificar também que as avaliações entre equity value o enterprise value face ao resultado operacional ou face às vendas podemos verificar aquelas que se apresentam de alguma forma de alguma forma com alguma com algum equilíbrio aqui é importante também verificar que face à média móvel dos 200 dias são poucas as que ainda estão em bear market teríamos aqui neste caso relativamente à merc teremos aqui também salvo erro relativamente à Medtronic e por aí por aí abaixo portanto mas todas elas mostram um desempenho já acima da média acima dos mínimos de de 52 semanas o que é que há aqui a referir sendo um dos setores que estará com boa com um desempenho mais interessante em termos de year to date portanto fez aqui alguma recuperação podemos verificar que as avaliações ainda continuam abaixo da média dos últimos dos países os price earning ratio dos últimos 10 anos em termos de enterprise value face ao resultado operacional ou face às vendas também temos aqui de alguma forma alguns valores de equilíbrio portanto é um setor que pode ser ainda de alguma forma defensivo e mostrar aqui alguma capacidade de continuar a performar ou desempenhar de uma forma adequada olhando olhando apenas para as empresas europeias e aqui basicamente é uma outra forma de apresentar considerando os return on assets portanto o retorno dos seus ativos ou retorno dos capitais próprios positivos e aqui com o free cash flow as condicionantes colocamos apenas aqui para escolher estas empresas portanto a relação entre a dívida líquida e o resultado operacional tem que ser inferior a 4 vezes a relação entre a capitalização bolsista ou market cap face às receitas tem que ser inferior a 5 e tem que ter um free cash flow portanto free cash flow significa capacidade de libertar de autofinanciamento através da geração de recursos superior a 3 portanto quanto maior este valor maior a sua capacidade de autofinanciamento é interessante verificar que há aqui um conjunto de empresas que ainda no acumulado do ano ainda estão negativas mas apresentam algum aqui um equilíbrio financeiro razoável e interessante primeiro porque tem retorno dos capitais próprios positivos pelo menos no último exercício encerrado também relativamente aos ativos e o o o weighted average cost of capital que possa ser de alguma forma também menor ou abaixo da média do setor para serem elegíveis há aqui um conjunto de empresas que provavelmente valerá a pena de alguma forma acompanhar quer sejam as grandes capitalizações como por exemplo uma Roche ou uma Novartis algumas empresas também como ou a SmithKline ou algumas capitalizações menores como a Fresenius que podem valer a pena fazer aqui uma análise mais interessante ou mais aprofundada para ver se faz sentido fazer parte do portfólio não posso dar aqui a minha opinião em termos de compliance não posso estar aqui a referir qual seria mas há aqui uma amostra uma amostragem interessante relativamente ao Oil & Gas e acompanhamos aqui não é das que desempenharam melhor não é seguramente não é das que desempenham melhor porque como observaram estava na terceira posição aqui estaria na terceira posição em termos de desempenho aqui através dos ETFs era como estivesse a perder 29.95 ficando um pouco melhor do que viagens e lazer e do que o setor bancário mas porque aqui apresentamos pelo facto muitos investidores têm perguntado qual será a melhor forma de capitalizar uma recuperação do preço do crudo o WTI o SMTex está a 17.62 sobre 25.21 o facto das pessoas estarem confinadas não é possível consumir toda esta logística e tudo o que está armazenado portanto a pressionar aqui o preço do crudo mas provavelmente com o retomar dos seus circuitos e do seu ritual de cotidiano provavelmente as pessoas começam a deslocar-se e então estes 30 a 40% do consumo do conjunto do consumo de crudo este quase 30 a 40% corresponde ao tráfego rodoviário e nessa perspectiva havendo essa retoma mesmo que gradual provavelmente o preço do crudo de uma forma por inércia poderia ter alguma tendência para reagir agora não sabemos a partir de que ponto é que isso possa acontecer por isso é que estaríamos é interessante verificar que se compararmos e aqui valerá a pena ver este aqui é o futuro é o genérico do futuro do do WTI podemos verificar que está a perder 71,3% o uso é muito perguntado perde 82% e o que também segue de alguma forma as variações do preço do crudo é o crudo de P podemos verificar que estará a perder aqui qualquer coisa como 74,54% se em vez de estarmos a olhar apenas para estes se olharmos para a evolução das companhias petrolíferas então podemos verificar que há aqui empresas que até estão a fazer bem se olharmos para uma Galp por exemplo ela só está a perder neste momento 28% ou ontem só perdi 28,62% e tem permitido de alguma forma também capitalizar dos mínimos registados se olharmos por esta linha por exemplo para a Galp face ao mínimo de março estará a ganhar 37,31% face à média móvel dos 200 dias está próxima dos 19,43% face ao topo está nos 33,39% só estes dois só o facto de estarmos mais de 20% abaixo do máximo e abaixo da média móvel dos 200 dias não mostra um sinal muito positivo mas mostra também que se o lucro começar a recuperar e os restantes índices mostrarem um sinal mais positivo poderá haver aqui um desempenho mais positivo mas vamos olhar aqui para um ponto mais positivo podemos verificar que é nesta EOE por exemplo no year to date está a ganhar 0,38% esta é uma finlandesa está acima da média móvel dos 200 dias e está a menos de 20% está melhor que os 20% abaixo do pico portanto saiu de alguma forma aqui do bear market se olharmos outra por exemplo a Siemens Gamesa esta não é petrolífera esta aqui é obviamente nas energias alternativas assim como a Vestas também estão muito próximas da média móvel dos 200 dias e não estão têm variações inferiores aos 20% estão melhores que os 20% de uma forma mais benigna do que a queda do preço do último do seu último máximo dos 52 dias portanto se olharmos aqui para os mercados americanos aqui mais de alguma forma mais fortemente penalizados mas curiosamente tenham desempenhos melhores que o year to date aqui quer dos ETFs que seguem o CRUD ou o próprio CRUD atenção muita atenção nos investimentos ler muito bem os prospectos relativamente a estes ETFs para os investidores que estão a começar a investir neste tipo de ativos para quem está a olhar para as petrolíferas no curto médio e longo prazo aqui também tem a vantagem de poderem receber os dividendos exceto por exemplo a Shell que fez um corte no dividendo que tinha programado e hoje foi penalizada com 7% ou 8% portanto tal também pode vir a acontecer mas por outro lado se o CRUD começar a recuperar provavelmente pode ser um veículo de recuperação para poder capitalizar a recuperação do preço do CRUD essa será a principal mensagem é a razão pela qual está aqui não é não se destacou positivamente durante estes 4 meses que terminam hoje podem verificar também que há aqui um conjunto de empresas de alguma forma que apresentam algum valor e tem price earnings face a média dos últimos 10 anos e também com algum potencial de relação entre o enterprise value face ao EBITDA ou face às suas receitas anuais portanto apresentam valores atrativos têm rácios estão neste momento com avaliações bastante atrativas olhando de alguma forma fazendo aqui algum exercício também olhando para os free cash flows é interessante verificar como vos referi há bocado há aqui empresas que a capitalização bolsista é quase metade das receitas anuais como é aqui o caso por exemplo da Total no caso da Galp também estará mais ou menos nessa perspectiva é quase a capitalização bolsista é quase 50% das receitas e em termos de enterprise value faço evitar quer relativamente às vendas tem aqui alguns rácios que estão interessantes porém no o custo do capital de alguma forma se encontra se encontra algumas dessas empresas apresentam valores elevados embora ou estará ou pagam prémios para de alguma forma os seus acionistas mas se olharmos a média deverá estar aqui próxima dos 7 8 portanto por exemplo uma Galp como a maior parte dos ouvintes são nacionais são poucos os que não são residentes portanto por isso é que eu estou a pegar mais na Galp não é para influenciar ninguém e é interessante verificar que o retorno do capital dos capitais próprios e dos ativos aqui escolhemos apenas os que têm retorno positivo mostram aqui valores que podem ser interessantes que depende agora de cada um analisar se faz sentido ter no portfólio olhando então para o e-commerce que tem sido um setor poderão ver que desta forma há aqui também bastantes verdes relativamente aos vermelhos no acumulado deste ano podemos verificar que em termos de desempenho face aos mínimos temos aqui desempenhos bastante atrativos podemos ter aqui algumas até que já dobraram o capital ou dobraram a cotação face ao mínimo a Roku por exemplo está com 104% de variação face a aqui a Roku poderá estar com 104% face ao mínimo e face à média móvel dos 200 dias só 4.57 aqui podem verificar que há muito mais empresas que estão acima da média móvel dos 200 dias do que verificámos relativamente às outras às por exemplo às petrolíferas ou então também às empresas de cuidados de saúde portanto a ideia aqui é que existe aqui um conjunto de empresas que tem estado a ter um desempenho bastante positivo que apesar do confinamento se calhar não viram o seu negócio ser afetado negativamente ou muito negativamente pelo contrário até registaram aqui uma viram conseguiram tirar um benefício do facto das pessoas terem que estar mais dentro confinadas ao seu local de habitação e dessa forma viram aqui uma promoção dos seus negócios é interessante verificar então que no acumulado do ano teremos aqui a Amazon positiva a Etsy também positiva a Shopify aqui a Rakuten a NetEase também obter aqui alguns ganhos assim como por exemplo a Ocado ou a JD.com a Aiden é um meio de pagamento assim como a Wirecard a Netflix a Farfetch também de alguma forma com um desempenho positivo a Stitch aparece aqui também com uma perda mas curiosamente neste mês já apresenta alguma recuperação este mês também já foi mais positivo para algumas destas empresas vamos ver se tem capacidade para bem no trimestre ter algum desempenho mais positivo portanto podemos verificar que são empresas que negociam de alguma forma também a prémio apesar dos price earnings das que possuem façam os 10 anos nem todas têm price earnings nem nem se pode calcular os últimos 10 anos porque também não têm resultados positivos terão um dia não de momento mas que o modelo de negócio está mais assento não tanto no lucro mas mais na realização da mas relativamente ao seu revenue às suas receitas também é interessante verificar que estes rácios aqui são muito superiores o market cap corrente face às receitas estes valores estes múltiplos são muito mais acima do que os outros setores que já observamos portanto os investidores pagam um prémio para estar nestas empresas porque acreditam que irá podem ser o seu modelo de negócio se adapta mais a este confinamento e também é algo que poderá ser acelerado era uma tendência que já existia que foi acelerado por este confinamento e que provavelmente poderá ser poderá esta aceleração poderá definir um novo padrão de novo padrão de consumo e das próximas gerações vamos ver se vai-se manter essa perspetiva portanto aqui dentro destas 30 empresas portanto existe aqui um a ideia é existe um conjunto de empresas cujo modelo de negócio é apenas demasiado no marketing online variados como pricing advertising promotion portanto como vocês sabem apoiada em rede e plataforma de logística de terceiros a Amazon já está a desenvolver ela própria mas mesmo assim muito apoiada ainda em subcontratações e a terceiros os meios de pagamento à distância utilizando blockchain e apoiado nos temas bancários pagamentos bancários quer relativamente à Mastercard ou American Express ou também como vimos relativamente à Aiden ou a Wirecard aqui não consideramos a Grupo 1 porque tinha aqui alguns elementos menos equilibrados em termos de contas portanto daí não ter sido aqui incluído se observarmos também do conjunto destas empresas é interessante verificar que este software estão a ter de alguma forma um desempenho a média do seu desempenho é mais positivo seguido então depois da alimentação e dos serviços comerciais portanto estamos a falar de subsegmentos dentro do e-commerce deste conjunto de 30 empresas que possuem melhor desempenho acumulado teremos aqui a Netflix a JD.com Shopify Amazon Aiden NetEase e Tencent mais penalizadas aqui as mais curiosamente são as mais relacionadas com as indústrias de viagens a lazer Expedia Amadeus e Booking portanto podemos verificar que há aqui a evolução das empresas também está de alguma forma relacionada com esta pandemia de alguma forma poderá de alguma forma a prazo então ter alguma recuperação se houver uma cura e se houver aqui de alguma forma uma recuperação um reacender das economias com a sua retoma se olharmos para o conjunto das empresas com uma capitalização mínima de 100 mil milhões que será aproximadamente metade do PIB português temos 6 empresas Amazon Tencent Mastercard Visa Alibaba e Netflix das quais navegam com ganhos no primeiro trimestre a Amazon e a Tencent portanto conseguiram ainda ter melhor desempenho estas duas a Amazon e a Tencent aqui podemos verificar efetivamente que a Amazon e a Tencent tiveram desempenhos mais interessantes mas com capitalizações bolsistas superiores a 100 mil milhões temos aqui outras que ainda são capitalizações não tão elevadas aqui a Net desconto aqui a Netflix deverá ser incluída também nesse conjunto e apresentam aqui rácias exatamente com 165 mil milhões ou propriamente Alibaba mas que não está positivo até que a capitalização bolsista superior a 100 mil milhões mas registra aqui alguma perda e são em termos de return on equity aqui algumas empresas também com desempenho positivo uma Amazon com 21.95 aqui neste caso a Mastercard com quase 143% portanto um conjunto de empresas com avaliações relativas também de alguma forma bastante positiva considerando aqui em primeiro lugar com retornos positivos quer no nos capitais próprios quer relativamente aos ativos podemos verificar aqui que se se conjugarmos estas duas estas duas áreas iremos obter então algumas seleções por exemplo como eBay Mastercard Visa Booking Holdings exatamente olhando os top 10 dos retornos dos capitais próprios e os dos ativos destacam-se estas estas empresas que de alguma forma podem estar também a ser penalizadas com a atual realidade se no cenário dois focarmos aqui a relação entre a avaliação do mercado entre a Equative Value face a capitalização bolsista ah o Equative Value é a capitalização bolsista ajustada dos interesses monetários e da dívida líquida este é o ponto é um ponto relevante para nós depois estarmos aqui a considerar se considerarmos estas empresas que apresentam aqui um desempenho mais de alguma forma equilibrado aqui destacaríamos quatro Tencent Shopify Aiden falta aqui um A e a Netflix portanto uma outra forma um outro critério de podermos ajustar aqui uma avaliação relativa considerando o Equative Value face face às receitas não dizemos face ao EBITDA porque há aqui muitas empresas que precisam de alguns ciclos de evolução para terem um desempenho positivo mas aqui por isso puxamos mais pelo retorno dos capitais próprios e do retorno dos ativos não massacrando muito portanto temos aqui cinco pontos que poderemos considerar destes marketplaces Amazon e Netflix e Alibaba deverão continuar a apresentar valor e capacidade de reação às continuas alterações aos padrões de consumo aqui algumas palavras estão erradas para se já desculpa por causa do corretor estar em inglês as compras online podem manter um sustentado crescimento porque serão tentar aqui privilegiar o selling point e o one stop shop a logística como a UPS e FedEx e os meios de pagamento continuarão a ter aqui alguns desafios de encargos com a redução dos encargos e pressão das margens das receitas portanto aqueles negócios mais tradicionais de logística ou os meios de pagamento aqui de alguma forma mais penalizados como por exemplo os meios de pagamento mais baseados em blockchain como a Aiden que podem ter aqui merecer aqui pontualmente ou de acordo com o momento do mercado poderão merecer umas entradas oportunísticas e os provedores de internet de última geração com recurso artificial internal intelligence como a Tencent poderão de alguma forma ser também interessantes sobretudo os investidores têm estado a focar mais nestas duas a Amazon e a Tencent aqui como de alguma forma para como poderem estar a capitalizar aqui na parte do e-commerce apesar de termos aqui 30 empresas e termos falado aqui também em duas formas de cenarizar ou com base apenas nos retornos capitais próprios e dos ativos e também considerando aqui a sua capitalização bolsista ajustada da tesouraria relativamente às suas receitas passando então agora uma perspectiva um pouco como 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 perspectivas entrando aqui na parte final desta apresentação é interessante verificar que o S&P 500 está novamente aqui com um múltiplo de quase um price earning quase de 21 pontos olhando aqui para este ponto temos aqui um disparo isto é entre 2004 e 2020 enviamos aqui a valores próximo dos 15, 16 vezes os resultados e saltamos agora para os 21 então é interessante verificar que estamos a valores tão tão elevados e muito afastados daquilo que é a realidade de recessiva que é atual o conjunto dos dados como começamos a ver inicialmente mostra uma realidade mais recessiva e temos aqui os mercados financeiros a dar a mostrar uma perspectiva muito mais positiva portanto ou a economia real começa a acelerar e temos aqui uma recuperação e justifica este múltiplo ou este múltiplo terá que reduzir o que significaria então uma correção do S&P portanto está aqui há aqui uma análise do Nordea interessante macro que valerá a pena também poder acompanhar é interessante verificar também que os diferenciais das obrigações com mais risco mostram-se predilevado o que mostra aqui um prémio de risco o mercado ainda não está seguro relativamente à evolução das economias portanto temos aqui algumas idiosincrasias relativamente ao mercado que provavelmente necessitam aqui de algum reajuste nas próximas sessões e assim também podemos verificar que as pequenas e médias empresas hoje apresentam alguma correção de quase 4% quando os Estados Unidos apresentam apenas uma queda de 1,3% ou 1,4% também valerá a pena verificar que o indicador do Warren Buffett neste ponto o Wilshire 5.000 face ao PIB está em valores extremamente elevados num momento e descorre relacionado com aquilo que é os atuais valores de contração das economias no primeiro trimestre e estamos a falar apenas do primeiro trimestre ainda não apanhamos com o impacto full impact do segundo quando há empresas que não deixaram de dar outlook quando há mais surpresas negativas em termos de apresentação de resultados e sobretudo muitas economias continuam a precisar de programas de recuperação para reacender a economia para retomarem outra vez o seu crescimento resumindo em termos da asset allocation aqui provavelmente para quem faz gestão passiva e sobre a forma de fundos provavelmente como os ETFs tecnologia cuidados de saúde telecom os bens de consumo alimentar e bebidas provavelmente poderá poderá ser atendível a esta metodologia já stock picking aqui é escolher as ações de acordo com fazer uma seleção uma mineração de acordo com as avaliações relativas mas valerá a pena então procurar as restantes ações e as obrigações continua a haver aqui uma pressão nos preços das mercadorias exceto aqui as soft commodities como as agricultura como os bens agrícolas maior indevidamente todas as economias portanto também não ajuda para as próprias economias a fazerem esta recuperação por um lado dá-lhes um suporte para reacender a economia mas mais à frente vai exigir aqui alguma aceleração para também as tornar mais solventes a população também continua a crescer a maior ritmo apesar desta pandemia portanto significa vamos continuar a ter aqui consumo a prazo os setores desportadores de base industrial provavelmente poderão ter aqui uma capacidade de crescimento continuamos aqui a ter algum conjunto de surtos epidémicos que começam a ser mais frequentes e também poderão estar de alguma forma relacionados com o fato da economia continuar a continuar a crescer a múltiplos bastante elevados e continua a existir aqui uma colossal liquidez que de alguma forma anestesia a percepção do medo aquelas alternativas em que o mercado anda com excesso de certezas ou apático e com medo e relativamente à incerteza isto aqui induz a negociação a prémio portanto podemos estar a negociar a valores acima daquilo que é o valor intrínseco ou o seu valor de equilíbrio portanto aqui de alguma forma também uma mensagem aqui de cautela para as atuais avaliações de alguns ativos e a necessidade de sermos mais seletivos portanto aqui estamos na parte final muito resumidamente podemos vimos quais são os índices que estão a ter melhor desempenho quais são os grupos de instrumentos que estão a performar estão a ter melhores contribuir para melhores retornos quais são os setores que provavelmente podem se justificar neste ciclo de recuperação e de crescimento económico o facto de o e-commerce ter entrado nos nossos dias e provavelmente muitas muitas cidades provavelmente poderão continuar nesta perspectiva e de alguma forma ajudar a fazer aqui alguma encontrar aqui alguns setores que poderão sair mais robustecidos poderão ser uma tendência não só ser uma tendência ser uma certeza nos próximos tempos portanto e aqui de alguma forma ajudar a fazer alguma a ter perspetivas daquilo que são os setores tradicionais e dos que são de os que possam ser de uma nova realidade antes de finalizarmos apenas pedia a vossa colaboração aqui para já na última na semana passada tinha pedido a vossa contribuição mas desta vez vou perguntar da seguinte forma não sei se estão a verificar basicamente é perguntar-vos do conjunto destes três grupos quais são as economias que poderão sair melhor desta crise se puderem pôr um pisco à frente se é os Estados Unidos Europa os mercados emergentes não esquecer que nos mercados emergentes temos a China temos economias como o Brasil América Latina parte da África portanto pôr um pisco por favor se puderem contribuir nós agradecemos com os vossos votos não sacanhem isto não há respostas certas ou erradas é só aproveitarmos para termos aqui alguma da vossa da vossa contribuição ok dois terços já votou se puderem mais aqui uns segundinhos pronto ok muito bem vou partilhar convosco então vou partilhar convosco como é que como é que ficou portanto ficamos assim 67% votou nos Estados Unidos 6% na Europa 27% nos emergentes é interessante verificar verificar esta esta posição é muito interessante pensava que ficaria mais equilibrado que a Europa teria aqui mais algum pelo menos dois dígitos enganei-me e já agora também aproveitava e lançava e lançava também já agora não sei se estão a ver o que é que vocês acham que possa ser a duração desta pandemia 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses é a última não vos incomodo mais aproveitava já que temos aqui bastantes pessoas conseguimos aqui um grupo bastante interessante de pessoas aproveitava se puderem se puderem votar temos aqui um conjunto de pessoas bastante abrangente diversificado com alguma heterogeneidade por isso é que estou a aproveitar para para vos pedir ok esta aqui já tive mais participação ok agora vou partilhar convosco pronto curioso verificar que 50% considera que vai demorar um ano quase um terço de 9 meses 6 para os próximos 6 meses apenas 20% ninguém até junho portanto de alguma forma bastante bastante realista sim senhora pronto agradecemos a participação de todos foi um gosto de ter-vos desse lado algumas dúvidas ou questões que tenham por favor partilhem podem enviar para este mail apoioinvestidor arroba gobling.com ou apoioinvestidor bancarrosa .com ou contactarmos isto vai ficar disponível no no site do banco em princípio amanhã ou segunda-feira em princípio e segunda-feira e devemos enviar-vos também uns questionários para poderem avaliar esta apresentação de forma a melhorarmos portanto foi um prazer obrigado pela vossa presença contamos convosco nos próximos webinares votos de bons investimentos e sobretudo muita saúde e obrigado pela vossa presença e bem ágil boa tarde a